do tempo aos teus sonhos de rir vai morena vai morena saia dessa roda venha descansar venha pro meu colo venha namorar ainda sou pequena mais ainda sei amar aprendi mais cedo só me ensinar filho da Bahia se você não tem oi não faço nem oi não faço nem oi nem oi não faço nem oi não faço nem oi não faço nem oi chama vera que tchê oi chama vera que quem gostou aplaude ae que porra se bom parece